Oi gente, eu sou a Isamara Custódio, estou aqui na Mega Artesanal e trouxe para vocês uma aula, uma dica de pet aplique. Vou usar régua de barrados de acessórios. Você pode fazer o barrado ou pode fazer qualquer outro modelo que você queira. Essa régua é a do porquinho. É muito interessante que com uma régua você faz mais de 10 detalhes diferentes. Eles estão todos aqui, todos os detalhes e acessórios que a gente vai usar. Vou usar o termocolante definitivo. Então eu começo dessa forma. Eu vou desenhar aqui no meu termocolante, usando primeiramente, fazendo o porquinho. Se você quiser fazer o barrado, você vai montar um porquinho ao lado do outro. Aqui eu vou fazer uma peça, que também é interessante você fazer em ímãs para pôr na geladeira, como ele pode trocar de roupinha, é bem legal. Desenhei a parte de fora, as orelhinhas dele já estão aqui ao lado. Eu vou desenhar junto, porque eu vou cortar ele todo junto. Tudo que eu for cortar em cor diferente, eu separo o desenho. Aqui eu tenho o focinho dele, que eu vou cortar separado. Se na hora que você for cortar, você tiver alguma dificuldade, então você pode riscar ele aqui, a emenda que ficou aqui da régua. E aqui você pode escolher o acessório que quiser. Tem biquíni, tem bolsa, vestido, tem muita coisa legal para você se divertir aí. Eu vou fazer aqui um vestido. Então eu vou colocar aqui, escolhi o meu vestidinho. Tem sapato, bota, chapéu. É bem legal, interessante, está fazendo muito sucesso. Tem outros modelos também de bichinhos, que logo mais estarão no mercado. Depois que eu desenhei aqui, todos os detalhes, todos os acessórios que eu quiser, eu vou cortar um pouco maior do que o meu desenho, todas as peças para aplicar nas cores de tecido que eu escolher. Aqui eu escolhi fazer o porquinho com esse tom de rosa. Então você vai colocar ele aqui, no avesso do tecido, para aplicar o termocolante. Com o ferro de passar, eu vou aplicar o termocolante no avesso do meu tecido. Do mesmo jeito, eu vou fazer com os outros acessórios, em cada cor que eu escolher para as peças. Aqui eu trouxe alguns já cortados, e vou recortar, rente ao risco da minha peça. É muito fácil e simples de fazer, com um resultado bem interessante. Eu já trouxe vários acessórios cortados, em cores diferentes, que a gente pode brincar e se divertir aqui de montar as peças. Recortando em volta de todo o risco traçado. Isso eu posso usar o mesmo método, a mesma forma de fazer, para outras peças também. Depois de recortar todo o meu porquinho, para retirar o papel protetor, eu vou dobrar a ponta do tecido para cima do papel. Aí ela vai se soltar aqui, eu retiro o papel protetor. Esse brilho que ficou na peça é a cola que já aderiu, e que só vai reagir com o calor do ferro. Vou usar um tecido aqui, só para demonstração. Você pode fazer em peças de cama, mesa, banho. Você pode aplicar até mesmo em parede. Vai depender do resultado e da decoração que você quer fazer. Então eu vou colocar aqui o meu porquinho. Eu passo o ferro aqui, só para que ele não saia do lugar. Ainda não fiz a fixação definitiva, nesse momento. E aqui eu vou escolher, então, o meu acessório. Eu poderia pôr ele só aqui com uma calça. Ele tem bota, óculos, bolsa, o macacão, tem biquíni, tem vestido, tem chapéu. É muito legal. Eu vou usar aqui o vestido. Que você também pode complementar com botões, com laços de fita, com glitter, com várias outras coisas que vai deixar ele bem interessante também. O lacinho também vem na régua. Vou colocar o lacinho. E lembrando que para ele ficar uma fixação definitiva, depois que você termina de fazer a aplicação de tudo que você quer, você deixa o ferro aqui por 15 segundos. Esse é o tempo necessário para a cola derreter e penetrar nas fibras do tecido, se tornando definitivo. Você pode pôr até na máquina de lavar, que ele já não sai mais. Volto a régua. Com o pincel de cerdas duras, eu vou fazer os complementos, que pode ser com canetinha para tecido ou com tinta para tecido. Esse focinho desse, posso aplicar uma outra cor ou usando dessa forma aqui que eu estou fazendo, só marcando o lugar que ele está. Complemento o restante dele fazendo um sombreado. Aqui no pescoço também tem uma demarcação aqui na régua. E a gente pode deixar demarcado aqui esse espaço. E sombreando toda a volta da minha peça com a caneta ou, para quem preferir, com tinta para tecido. Vou concluir o complemento dele, sempre voltando a régua em cima. Aqui tem a marca dos olhos. E da boquinha. Aqui tem uma boquinha bem pequenininha, para ele ficar delicadinho. Mas se você quiser, você pode fazer uma boquinha um pouco maior. Tem o focinho dele aqui também, que você pode marcar com o preto ou com o marrom. Como é uma porquinha, você pode fazer os cílios. E olha que fácil, que rápido e prático de fazer. Dá uma sombra também no vestidinho, caso você queira. E ainda dá para fazer como se fosse os pré-pontos em volta da peça com a caneta para tecido. Aí você vai fazer, enriquecer a tua peça, de acordo com o seu gosto e com a sua criatividade. Complementa com laços de fita, com botões, com pinturas. Você pode aplicar em diversos materiais, deixando suas peças lindas e personalizadas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Essa régua e todas as outras que são lançamento aqui da Mega, você encontra na Selga. Grande parceiro nosso, Isamara Custódio das Réguas, que está em Vitória. Encontro vocês aí da próxima vez. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.